Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net e esse vídeo aqui que eu vou fazer é para responder o questionamento de um seguidor do nosso canal no YouTube. Aliás, se você não é seguidor ainda, aproveita e se inscreva em nossas redes sociais, seja qual for a rede social que você esteja vendo aqui no momento. E esse seguidor, ele colocou uma resposta, ele colocou uma questão, uma questão até bem longa, eu vou resumir um pouquinho, vou deixar depois uma imagem aqui em algum local enquanto eu estiver lendo, mas basicamente o Rafael Teixeira, ele diz o seguinte, eu vou ter que ler aqui, ele diz o seguinte, que não resta dúvida para ele que o pêndulo é impulsionado por uma força motriz que não é produzida pelo operador, mas ele fez um teste lá com três cartas, um teste de precisão, para descobrir quais seriam os naipes das cartas. Ah, ele queria saber a sequência exata das cartas e ele falou que teve muito erro, ok? Não obtive respostas satisfatórias, mas errava do que acertava, o que me deixou suspeito, um pouco cético. E aí ele quer saber basicamente o seguinte, se o treinamento da radiestesia poderia levar a acertar pelo menos três vezes aí 100%. E uma outra coisa que ele coloca bem interessante, que ele fala, acertar 100% no mínimo três vezes, né? Acho que é isso que se propõe a técnica, precisão de leituras quantitativas e qualitativas através de campos energéticos vibracionais do inconsciente, pessoal e coletivo, se propondo a ler doenças, estado psicológico, espiritual e tudo mais, né? Ler pelo menos três sequências às três cartas, precisão de 100%, é fácil, diante da proposta da ferramenta, ok? Ele pergunta se alguém já fez isso com sucesso. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, sim, muitas pessoas já fizeram isso com sucesso, já fizeram diversas outras coisas com sucesso, tá? Então, essa questão de três cartas, por exemplo, é só uma forma de testar, né? Eu tenho aluno, por exemplo, que em cento e poucas tentativas de pouso acertou mais de 100, ok? Então, nós temos aí diversas experiências, diversos usos. Vamos pegar aqui esse caso específico das cartas, tem dois pontos. pontos. Primeiro, lá no meio, que o Rafael fala da questão que a ferramenta se propõe a acertar tudo, ler tudo, não é bem assim, ok? Isso é uma visão bastante popular da radiestesia. Mas veja, um radiestesista, ele não vai sair simplesmente porque ele treinou radiestesia, fazendo qualquer gênero de pesquisa, qualquer campo e acertando tudo, ok? A radiestesia, ela tem seus campos de atuação, onde cada operador é mais forte, onde cada operador é mais limitado, de acordo com seu conhecimento, com a sua experiência e tudo mais, tá? Então, só saber radiestesia não torna a pessoa automaticamente uma espécie de Google que encontra resposta para qualquer coisa. Quanto à questão das possibilidades, Rafael, é bem simples de responder, tá? Eu sei, né, por diversos estudos e tudo mais, que é plenamente possível, de repente, uma pessoa levantar 200 quilos ou mais, ok? Tá certo. Só que eu saber disso não me capacita a levantar 200 quilos, né? Isso não significa que eu simplesmente vou pegar um peso 200 quilos, ficar lá fazendo umas tentativas e eu vou levantar. Realmente, como até você pergunta se era uma questão de treinamento, existe um processo para se atingir determinados objetivos, ok? Algumas coisas são questão realmente do tempo de um treinamento adequado, que vai fazendo com que a sensibilidade da pessoa se refine. Porque na radiestesia também, existem muitos fatores mentais que estão envolvidos, as nossas crenças pessoais, existe uma influência, muitas vezes, do mental de quem está atuando. Tudo isso são etapas que têm que ser vencidas dentro de um determinado treinamento. Veja que nem tudo é físico. Voltando aqui para o campo de esportes, ok? Se uma pessoa treina karate ou jiu-jitsu e tudo mais, mesmo que a técnica seja adequada para campeonato, para que a pessoa obtenha determinados resultados, ela precisa também de um preparo psíquico, psicológico, um preparo mental. Por isso que não raro atletas, inclusive de xadrez, né? Tem preparadores psicológicos também. Tem alguma coisa ali no nível mental que é importante se encaixar para que ele tenha os melhores resultados, ok? Radiestesia, ela não é diferente. Claro, você não vai precisar de um preparador psicológico, um psicólogo ficar fazendo preparo com você todo o tempo, ok? Mas existem determinados exercícios, tanto físicos quanto mentais, que são importantes durante o desenvolvimento para que se tenha um melhor resultado, tá? Então, espero ter respondido aí essa questão. E foco no treino. O que eu aconselho para o pessoal sempre é, pegue um bom curso, um curso que contemple um bom treinamento, coloque em prática, dê um pouco de tempo ao tempo, porque não raro quem quer acertar tudo, quer acertar muitas vezes no segundo, terceiro dia, no décimo dia que seja, ok? Enquanto que as coisas são treinamento, vamos voltar aqui ao levantar 200 quilos. Não é porque eu entrei numa academia que eu vou levantar 200 quilos. Não é porque eu entrei numa academia que eu vou levantar 200 quilos amanhã. Não é porque eu entrei numa academia que eu vou levantar 200 quilos daqui a 10 dias. Existe um processo, existe uma etapa, ok? E esse exercício, inclusive, que você coloca, né? Ele já está errado logo de cara, no sentido que seria necessário exercícios anteriores antes de se chegar neste, ok? O exercício, ele pode ser até bom, mas existem etapas anteriores para serem vencidas. Então é isso, Rafael. Forte abraço e até o próximo vídeo.